Preferiu aquilo que não tinha E o que tinha você quis trocar Só que ela se vira sozinha E hoje tá de volta só pra te provar Que não era amor E no grave ela tá jogando o popô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Que não era amor E no grave ela tá jogando o popô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Preferiu aquilo que não tinha E o que tinha você quis trocar Só que ela se vira sozinha E hoje tá de volta só pra te provar Que não era amor E no grave ela tá jogando o popô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Que não era amor E no grave ela tá jogando o popô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Gelança funk épica Moleque que predomina No youtube caralho é terrorista No youtube caralho é terrorista Tamo junto Ta ligado Hahahaha!